A atividade de biblioteca front-end React, nessa atividade de hoje a gente vai precisar criar, exercitar essa utilização de estado dentro do React, aqui um pequeno exercício para criar um componente de carrinho de compras, onde a gente vai ter uma home com os nossos produtos e um menu de navegação para utilizar aí onde está o nosso carrinho de compras e os nossos produtos. Então, essa aqui é a atividade, nossa aplicação tem três produtos pré-carregados aqui e a gente tem o nosso carrinho de compras. Então, fazendo aqui a execução da inserção, a gente pode clicar em adicionar três elementos aqui, eu coloquei um de cada e a gente tem essa sinalização aqui informando que conseguiu ser adicionado. A mesma coisa, na aula deletar ele vai sumir, um pop-up vai aparecer, a gente renderiza aqui uma tabela com nome, preço e a opção do botão. E se não tiver nada, a gente vai aparecer aqui com o carrinho vazio, beleza? Agora vamos para o código. Esse aqui é o Traced Commits. Então, foram feitos, na verdade, dois commits em relação a essa atividade 3 e o nosso código, enfim, ele está aqui. Então, a gente vai começar pela parte de app TSX, né? Nosso projeto foi criado usando o VIT, tá? Então, ele tem essa snake bar aqui, a gente instalou esse pacote para aparecer os pop-ups. A gente usa uma camada de cart provider, que é o uso de contexto onde a gente implementou os nossos, a nossa função de adicionar o produto e remover o produto do carrinho, tá? E aí, a gente tem o nosso layout aqui. Então, dentro dos nossos componentes, a gente tem o layout. O layout carrega a nave bar, que é um outro componente, e carrega um children. Então, dentro da nave bar, a gente tem a nossa home e o nosso cart page. Então, é exatamente isso aqui que aparece. Nossa home e nosso cart page. Beleza. Então, explicando aqui como é que ficou a nossa home, a gente vai navegar aqui para a base e vai ver aqui. A gente tem os cadastros dos produtos aqui, a camisa polo, o tênis esportivo e a bolsa feminina com preço, descrição e o CRC, que é para mostrar a foto. Então, a gente utiliza aqui do Card Product para poder renderizar essas informações. A gente está usando aqui a biblioteca do Bootstrap junto com o material. Então, aqui a gente tem a forma como renderiza os cards. A gente tem aqui o card do produto e os cards de uma lista de produtos. Então, aqui, usando o map, ele passa aqui para o nosso card de forma individual e renderiza essa informação. Então, o nosso cart aqui está vazio porque a página cart, ela usa a table custom, que é para renderizar aqui o nosso item da lista. Então, a gente tem uma lista aqui, ela é renderizada em uma tabela e esse é o componente table custom que a gente desenvolveu em aula, inclusive, está sendo utilizado. A gente passa aqui para ela uma lista de cabeçalho, que é esse nome e preço e a gente passa o card, que eu acho que o principal segredo aqui está nesse provider, que é quem controla os estados do nosso carrinho. Então, aqui ele está sendo controlado e está sendo usado via contexto e sendo passado via contexto também, para poder ser acessado. Beleza? Então, acho que é isso. Cumprimos aí com a nossa atividade da aula 3. Valeu!